Música E ela é uma cachorra sensacional, ela é muito calma, muito tranquila, se dá bem com os dois cachorros, se dá bem com o regaço também. É obediente, come, parece que o ano vai se acabar, acho que até por causa da situação do abrigo toda, acho que é por isso que adotar a luz, vai ter uma amiga para o resto da vida. Música 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 Música